A Assembleia Legislativa do Tocantins abriu processo de impeachment contra o governador Mauro Carlesse do PSL, investigado por um suposto esquema de propina e interferência em investigações. Ele já foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça. Em nota, Carlesse afirmou que foi um ato apressado e impensado da Assembleia, já que o processo contra ele no STJ ainda está em fase de inquérito.